Eu queria falar com você, torcedor e torcedores do Ceará, sobre o momento da equipe, né? Dois jogos, duas derrotas, essa derrota muito complicada, muito sentida, 3x0 para o Guarani dentro de casa e ainda perder o zagueiro no final do jogo, pago no sábado, né? O momento não é tão fácil não, mas eu acho que é algo superável. Contudo, neste momento, importa muito que os torcedores tenham um pouco de calma aí, né? Cobranças são sempre necessárias para uma equipe que não está apresentando bom desempenho e também rendimento E também, resultado, cobranças são necessárias, as críticas são muito importantes para a construção da equipe, inclusive Mas as críticas precisam ser construtivas neste momento O técnico já está sendo questionado por alguns torcedores, pelo que eu estava vendo ali nas redes sociais Também, alguns jogadores ali muito atacados pelos torcedores do Ceará Ok, no momento ali em que a partida está acontecendo, em que a equipe não consegue responder Eu até entendo, na verdade, esse desgaste emocional do torcedor, né? Que o faz criticar, e às vezes de forma exacerbada, os seus jogadores e também a comissão técnica da equipe do Bozão Aceitável, mas Quando a equipe não estiver jogando, importa muito que os torcedores tomem bastante cuidado com essas críticas Porque aí, vamos combinar que o jogador já não está mais sendo comandado pelas emoções, né? É distante do que é o desempenho da equipe dentro de campo O torcedor tem muito mais objetividade ali para analisar as coisas Se neste momento ele também ataca, assim como no momento em que a partida está acontecendo Ataca de forma exacerbada a equipe Isto pode ser complicado para a recuperação do Ceará, né? O problema disso tudo aí é o calendário A gente olha e a gente percebe que o próximo jogo é dificílimo Contra o ABC no Frasqueirão, o ABC está mal também Depois tem o Esporte, né? Pela decisão da Copa do Nordeste fora de casa E depois, gente, outro jogo Ou seja, três partidas fora de casa O terceiro jogo vai ser contra a Ponte Preta É em Campinas Então, a situação é muito difícil A gente olha para o calendário e a gente percebe que o calendário não está ajudando em nada Então, eu confesso para você que Neste momento, eu considero, né? Eu considero que o papel da torcida pode ser bastante decisivo aí Para que as coisas se tranquilizem E a equipe consiga ter Oferecer respostas importantes dentro de campo para o que está acontecendo O Ceará é hoje o último colocado da Série B Dois jogos e duas derrotas E, curiosamente, aquele que está do lado ali Ao lado do vovô ali na tabela É justamente o ABC Que, curiosamente, para mim também é uma equipe muito interessante E que também vem com resultados horrorosos aí E acho que vamos para uma pequena final Sobre o rebaixamento aí Já na próxima rodada, né? Então, é difícil A situação é difícil Mas eu acho que É muito importante ter calma nesta hora Dá para sair dessa situação, Josa? Acho que sim Acho que dá para sair sim Acho que a equipe pode sair sim Antes de continuar com essa conversa Só chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da PagBet Para você, torcedor e torcedora do Ceará Especialmente, né, claro Que curtem uma aposta esportiva Né? Se você não curte Ok, tudo bem Porque a aposta esportiva, de fato, não é para qualquer um Tem que ter muita objetividade, inclusive, para apostar em algumas situações, né? Mas para você que curte Não tem por que você não conhecer a PagBet Que é uma casa de apostas Que chega no mercado aqui nacional Para democratizar o acesso às apostas esportivas Por quê? Porque você pode depositar um real E já começar a jogar um real E você já começa a fazer a sua pezinha ali Ah, eu ganhei ali Estou com 1,50 1,70 Eu não quero brincar mais Você pode pedir também um saque Imediatamente Não tem essa parada de valor mínimo, não Né? E também as cotas são sempre muito altas na PagBet E também o atendimento é humanizado Durante 24 horas por dia na PagBet Humanizado durante 24 horas por dia Sensacional Às 4 horas da manhã Vai ter alguém para te atender Não é a máquina O ser humano vai te atender Às 4 horas da manhã Se você entrar em contato com a PagBet Então, se você não conhece essa casa de aposta Usa o link que está na descrição do vídeo Também no comentário fixado Para você se cadastrar lá E de quebra Você vai dar uma força aqui para o meu trabalho Preciso muito Preciso muito Inclusive que você Torcedor e torcedora do Do Vozão Fale dos meus vídeos do Ceará Para os seus amigos Se inscreva aqui no canal E peça vídeos aqui Que eu vou acompanhar bastante a equipe Não existe essa parada de De dar um valor maior Para uma equipe ou outra Do futebol nordetino Nada disso Agora, evidentemente Que o canal do YouTube Também precisa viver de demanda, né? Então eu preciso do apoio Dos torcedores do Ceará Eu quero fazer muito mais abordagem Tenho a intenção de fazer uma viagem ao estado Para acompanhar também a equipe Mas eu preciso do apoio dos torcedores Então é um pedido que eu faço para vocês aqui Para ajudar este canal A cobrir muito mais o Ceará Que a cobertura, a abordagem Sempre vai ser muito objetiva Construtiva Empoderadora Com um olhar muito respeitoso Para o que é este grande clube Do futebol brasileiro Então eu espero que você Me dê uma força aí Também nesse sentido Então Se inscreva no canal Se você não é inscrito Deixe o like aí Divulgue para os seus amigos E de quebra Se alguém quiser aí Dar uma força maior Para o meu trabalho aí Deixe um valeu demais aí Que ajuda muito também aqui No nosso trabalho Mas Porém O mais importante É de fato Que você se inscreva no canal Deixe o like E divulgue o meu trabalho aqui Para os amigos de vocês Tá bom, gente? Vamos lá Tabela complicada Eu não supunha Que a equipe fosse perder Como perdeu E vamos combinar, né, gente? A equipe, ela criou muito em campo Agora, curiosamente Ela deixou também O adversário criar demais A equipe do Guarani Teve um volume de jogo Muito grande Isso é até um pouco inexplicável Por certo que isso vem sim De um desgaste emocional Dos jogadores do vovô Neste momento Tá? Muitos espaços Estão sendo deixados ali Sobretudo Porque provavelmente A equipe está Imbuída Num dever de conseguir Construir o resultado, né? E aí os espaços Estão sendo dados Para os seus adversários Como a gente não estava vendo Em outros momentos Da equipe na temporada O Guarani teve Muitas oportunidades O Guarani chegou demais Ali na área À frente da área O que mostra Que tem atualmente Dificuldades ali No miolo Ali no meio de campo A situação está complicada ali Porque está muito fácil Fazer a ultrapassagem Por ali Assim como também Não está difícil Fazer a ultrapassagem Pelo lado do campo De certa forma O Ceará permitiu Ao Guarani Essas duas situações A ultrapassagem Pelo lado do campo E também a ultrapassagem Pelo setor De meio de campo E ali na meiuca A coisa está bem difícil mesmo Está bem complicada É muito importante Que a equipe consiga Se ajustar Sobretudo ali No meio de campo Porque se a equipe Está com problema No lado de campo Os jogadores do meio Se eles estiverem bem Eles podem resolver Atenuar Ou atenuar o problema Gerando cobertura Naquele setor Agora Quando os jogadores Do meio de campo Não estão bem Dificilmente você vai ter Um lateral Fazendo esse trabalho De proteção ali Pelo corredor central Então importa muito Para o Molínigo Que ele consiga ajustar O problema defensivo ali No corredor central Porque acho que este É no momento O pior problema defensivo ali Da equipe do Ceará Mas eu não imaginava Que o resultado fosse De derrota Sobretudo a derrota Como aconteceu Porque foi uma derrota Complicada Porque ela também gera gols Contra a equipe Ou seja A equipe é a última colocada Com 5 gols Contra Nenhum gol feito Até o momento E na partida Em que é toda Dentro de casa Levou 3 gols Do adversário É muita coisa São números expressivos E muito complicados Para a recuperação Da equipe Recuperação que Na minha opinião Contudo Pode e deve acontecer A despeito Do calendário Que a gente vai ter agora A equipe tem o ABC Como eu disse No frasqueira Não é fácil Infelizmente Para o ABC Os seus adversários Estão até conseguindo Vencer no frasqueira Mas nunca é fácil Para qualquer time Vencer no frasqueirão Também não vai ser fácil Para a equipe do Ceará Depois tem Esse jogo Da Copa do Nordeste O título da Copa do Nordeste Agora é algo Absurdamente importante Absurdamente importante Para o recuperar A recuperação Do perfil Da equipe Da autoestima Da confiança E também Um presente aí Que funciona Sim Como felicidade Uma felicidade Que se configura Na alegria Mas também é uma felicidade Que se configura No alívio Esse título Da Copa do Nordeste Alívio Em virtude Do fato Da equipe Estar hoje Na segunda divisão Do futebol brasileiro Né Esse título É muito importante E acho que Devido até mesmo A essa importância Isto está Respingando Dentro de campo Na atuação Dos seus jogadores Há muita Entrega No jogo Da Copa do Nordeste E o jogador Se desgasta Não somente Física Mas também Emocionalmente Para os demais Partilhas A gente viu No jogo Da ida Contra o Sport Como jogou O Ceará Poderia ter feito Quatro gols Poderia ter resolvido O confronto Naquela partida Infelizmente Nos acréscimos Já dos acréscimos Acabou levando Aquele gol Do Sport O que vai fazer Com que a equipe Lute muito Dentro de campo Contudo Na minha opinião Tem condição De vencer sim E pode perfeitamente Conseguir Vencer o título Seja com a vitória Ou com o empate Lá na cancha Do Sport Não vai ser fácil Mas eu acho Que é muito possível E aí depois Tem o jogo Contra a Ponte A Ponte Que parece Que está com sinais De uma equipe Extremamente interessante Que vai entregar Bastante dificuldade A equipe que está Muito empoderada Neste momento Porque voltou A primeira divisão No futebol de São Paulo Uma equipe que está Recebendo investimento Recebendo reforços Ou seja A Ponte Ao menos nesse início De Série B Ela pode sim Entregar muita felicidade Para os seus torcedores Ou seja Pode entregar também Ao mesmo tempo Muita dificuldade Para os seus adversários E no caso Para o Ceará Então a situação É complicada Porque são Três jogos Dificílimos Os três jogos Fora de casa E somente Depois desses Três jogos No quarto É que a equipe Vai receber O Vitória Teoricamente Para um jogo Mais tranquilo Nos seus domínios Então em virtude De tudo isso Importa muito Que os torcedores Abraçem a sua equipe Neste momento É muito importante Que estenda o apoio E aprofunde o apoio Ao trabalho do técnico Que já se mostrou Ser um técnico Competente Acho que o trabalho Dos dirigentes Não o presidente O presidente Que chegou agora Nem o presidente Interior Mas dos dirigentes Ligados ao futebol O trabalho deles Em associação Com a comissão técnica Na minha opinião É o trabalho Da comissão técnica E também dos dirigentes Novos Eles respondem muito Pelo fato Pelo fato da equipe Estar hoje Na final Da Copa do Nordeste Pelo fato Da equipe Ter demonstrado Muita competitividade Ter demonstrado Deixado muitos sinais bons Positivos dentro de campo Neste começo de temporada Então o técnico Não aquela conexão Não aquela conexão destrutiva Agora vai depender Vai depender muito Deste momento De como o Ceará Vai conseguir sair Das dificuldades Que está enfrentando Neste momento Na Série B Esse é um desafio Muito complicado Muito complicado Mesmo Que de certa forma É uma metonímia Né gente Ou seja De certa forma Simboliza aí O que é a própria Temporada de 2023 E o que vai ser Toda a Série B Para a equipe Do Vozão Então nesse sentido Acho que é muito importante Saber sair Desse momento de dificuldade E agora Justamente agora Que a equipe está em dificuldade É o momento também Para a gente perceber A capacidade do torcedor De controlar suas emoções E gerar apoio Muito apoio Para a equipe Que neste momento É tudo que a equipe E do Ceará Está precisando Tá bom gente? É isso